E aí galera, como vocês já sabem, eu sou a embaixadora do grupo das categorias audiovisuais do MPN E eu estou aqui pra chamar vocês, pra votarem muito, muito, muito nos seus favoritos É só usar a hashtag MPN mais a hashtag do seu indicado E lembrando que só vale o voto se vocês comentarem no Instagram da Niki, viu? Isso aqui é a Anne Gabrieli do passado, após o fim da gravação do programa da Maísa Foi tudo, gente, fiquei muito feliz, obrigada Maísa pelo convite Foi tão legal, a Luísa foi muito divertida, gente Foi simples Eu acabei de bater um papo com essa maravilhosa Anne Gabrieli Sobre a indicação dela aí do United ao VMA, tá curioso? Então arrasta pra cima Arrasta pra cima